Salve, salve rapaziada! Beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje, domingo, dia de competição aqui do Super Drift Brasil. A gente já chegou bem cedo aqui na pista, já fizemos o briefing com os juízes e agora a gente tá se preparando para o primeiro treino do dia. Minha namorada já tá aprontando todas as camisetas novas que vão estar disponíveis pra vender. A galera tá trocando os pneus aí, botando os pneuzinhos novos. Aqui vai ser a loxinha que a gente vai vender os produtos. Vou mostrar pra vocês as camisetas aí, olha só que doido, galera. Essa aqui é do 350Z. Tem essa camiseta aqui da Roda. Olha que chavado, mano. Bonitona, hein? E também tem essa aqui, 56. Em breve também vai estar disponível uma camisa com a estampa do One, a mesma estampa. Mas ela acabou não ficando pronta. Mas em breve também vai estar disponível no site. Aí, o Zetinho tudo pronto. As rodinhas, mano, olha só. Rodinha limpinha, velho. Olha só que linda. O detalhe, rapaziada, é que a pista tá toda molhada, mano. Não tá chovendo. Agora parou de chover, mas praticamente a madrugada toda choveu. Então a pista tá muito molhada, a grama tá molhada. Tem muita poça de lama. Então essa roda limpinha, velho, vai durar uma volta. E olha lá, mano. Tô achando que até eu chegar a linha de largada, o carro já vai sujar tudo. Uma pena, uma pena. Se liga como é que tá os pneus aqui, mano. Esse aqui são os pneus de ontem. Parece que eu fiz rali, né, mano? Olha só. É barro puro aqui nas rodas. Então essas rodinhas novas, mano, logo, logo. Vão ficar iguais essas aqui. O treino já vai começar, então vou colocar meu macacão, mano. Hoje ainda tá um pouco friozinho, então acho que não vai dar nada. Mas normalmente, mano, a gente passa muito calor dentro desse macacão. Galera, tô aqui já posicionado pro treinozinho livre da manhã de domingo. A pista tá bem molhada. Choveu a madrugada toda, como eu falei. Então tem bastante poças de água. A pista tá úmida. É praticamente como se estivesse chovendo, assim. Por um lado, isso é um pouco chato. Porque o espetáculo pro público fica um pouco afetado, assim. Não tem aquela magia da fumaça e tal. Pra galera aqui, molhada é ruim, né? Se chover, arquibancada não é coberta e tal. Mas tomara que segue, mano. Eu também gosto de andar no circo. Andei bem ontem. Acho que consegui fazer algumas boas voltas e tudo mais. Então é isso aí. A gente tá esperando pra liberar. A gente tá uma brincadinha aí de manhã cedo. E aí Se inscreva no canal 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 Galera, já estamos alinhados aqui para a classificatória Mano, foi uma loucura Uma galera foi lá no boxe Mas foi uma correria Agradecer a todo mundo que veio aqui Que esteve presente Mano, sério Eu fico sem palavras com o carinho de vocês Peço desculpa se eu não pude dar atenção a todo mundo A devida atenção Estava chovendo Estava complicado Mas muito agradecido O pessoal está se alinhando aí E a gente começa aquele nervosismo Eu estou gravando aqui, pessoal Justamente para dar relaxada Esquecer aí do campeonato Esquecer da classificatória Mas está rolando nervosismo Aí é o Mark 2 do Flamengo Se liga aqui, ó Volante do lado direito, mano Do Vinícius Olha o piloto ali É o carro do piloto Eric Metz Uma novidade, hein, pessoal Olha o escape desse carro Os caras são doidos, mano O cara botou o escape Saindo do capô, mano De prazinho Os caras são doidos Fora da casinha Galera, vai começar o Qualify Já está quase na minha vez aqui Primeira volta do Qualify Mano, está muito escorregadio Rapaziada, sujei tudo aqui, mano Vocês não têm ideia Pessoal, primeira volta Eu desperdicei Acabei rodando Estava muito molhado Fui nos primeiros carros Estava tudo encharcado Não consegui nem andar direito Já rodou na primeira curva, mano Agora, ó Com os outros pilotos Já dando a sua volta Vai ficar um pouquinho mais fácil A pista vai ter um pouquinho mais de gripe Que já deu uma trilhada, assim No traçado Já não tem tanta água Vamos lá É uma pena Porque era uma volta Que eu ia fazer bem conservadora E já de cara A gente descarta Uma volta é ruim Vamos para a segunda aí Vamos dar uma penha agora Vamos lá 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 Galera, foi uma volta bem conservadora, só pra pontuar mesmo, numa olhada é muito complicado pessoal, numa olhada é muito complicado, qualquer errinho, qualquer coisa que extrapolar é zero, porque é muito fácil rodar. Galera, última volta agora, começou a chover de novo, tá tenso aqui o negócio, bem, a volta que eu tenho que arriscar, porque a volta meia boca eu já fiz né, então vou arriscar agora, vou tentar andar um pouquinho mais forte, vamos ver no que vai dar. Amém. 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 Galera, foi uma volta boa, finalzinho ali, eu reduzi pra segunda, acabei perdendo um pouquinho o ângulo que eu queria ter chegado, eu cheguei bem na curva, cheguei assim, forte, mas ali a hora que eu reduzi a segunda acabei perdendo um pouquinho de ângulo, mas de resto eu acho que eu fui muito bem, uma boa volta eu acho que eu vou me classificar bem. Galera, qualify finalizado, dei minhas três voltinhas lá, não foi aquilo que eu esperava, achei que eu ia andar mais, primeira volta eu já rodei aí, rola mais tensão né, mas é assim, vamos esperar o resultado. Se liga a situação aqui rapaziada, chuvinha, vou fazer um briefing bem breve pra vocês, vai rolar um briefing assim agora antes da batalha mano. Rapaziada, saiu a qualificação, fiquei em quinto colocado, e olha que engraçado mano, como eu fui cabeça de chave e o João Barinhão também, a gente vai pegar de novo mano, eu e o João Barinhão, não tem graça porque a gente só tem foto, só tem foto com ele competindo aqui mano, tá ligado? Chateado, chateado porque eu queria pegar o outro piloto, e o João Barinhão é bom, então vai ser uma disputa tensa mano, dessa vez vai ter revanche rapaziada, dessa vez vai ter revanche. Bora lá se preparar, daqui a pouco começam as batalhas. E agora ela vem, João Barinhão e Bruno Barinhão puxando. 370Z Biturbo, vem na frente com o 350 aspirado do Bar, estão bem perto, o Bar vem atrás, o 370Z vem dosando na casquinha, devagarzinho, mas o Bar vem muito bem, recolando no Barinhão, agora o Barinhão consegue tomar um pouco mais de distância, mas os dois com uma linha muito bonita, muito bem feita, agora entrando aí na penúltima curva, o Barinhão consegue tomar um pouco de distância do Bar, e o Bar termina a volta ali em giro bem baixinho, com dificuldade. Agora Bruno Bar na frente, liberando a segunda volta, tá autorizado, autorizado pelos juízes, só aguardando a confirmação ali do oficial de pista, larguei os braços e liberar os dois. Vamos lá, Bruno Bar agora vem na frente, João Barinhão, já entrou bonito o Bar logo na primeira curva, já veio fazendo um mini Furikai, vem ali o Barinhão acompanhando de perto também, esse começo da segunda volta tá bem parecido, esse foi o ponto que o Barinhão conseguiu tomar distância do Bar, vamos ver, o Bar também tá conseguindo se distanciar do Barinhão, essa curva, ela tá sendo determinante aqui nas batalhas, é sempre onde o piloto da frente tá conseguindo tomar distância, e aí é o que dita até o final da volta o que vai acontecer. Mas o Barinhão chegou também bem perto no final da volta. Pode ser empate, pode ser empate, estamos aguardando aqui então os juízes nos passarem. Juízes não falaram nada ainda estão, é exatamente, acertou empate. Você viu? Na hora que você falou eles falaram aqui no rádio empate técnico, realmente foi muito parecido. É o que falei pra eles na verdade. Principalmente porque estão do valor dos carros, e eu já volto a falar sobre isso porque estamos voltando com a batalha, vem Barinhão na frente, o Bar vem atrás. Tá bonito de assistir os dois correndo, o Bar vem muito perto com o para-choque dianteiro quase colado no para-choque traseiro do Barinhão. Deu potência, meteu uma terceira ali o Bruno Bar, e vem perto, vem muito perto ali do Barinhão nessa curva que geralmente os pilotos estão se distanciando, o Bar conseguiu chegar bem próximo, e a gente vem aí pra penúltima curva. O Bar levou ali um dos clip points, isso pode gerar aí alguma penalização. E ele vem no finalzinho, muito parecido com a primeira volta dele. Vamos lá. Carros prontos, liberado. O Bruno Bar já sai de lado, ele já tá entrando no Furikai antes do ponto de lançamento, bonito de assistir. Mas o Barinhão também é um piloto muito experiente, vem ali jogando muito próximo. As voltas estão muito parecidas, alto nível de drift aqui no SDB na Praia Grande. Os dois muito, muito, muito perto. Uma das batalhas até então mais empolgantes dessa etapa. Chegando aí na penúltima curva. O Barinhão vem perto. E aí a gente finaliza a volta. Vamos aguardar, né? Óbvio, quem decide são os juízes, mas a gente só precisa ver, porque o cone que o Bar derrubou pode ter custado a derrota. E agora, hein? E agora? E agora, Arnaldo? O que que você acha? Mais um empate? Não, eu acho que se não fosse o cone era um empate de certeza, e eu acho que a gente teria outra batalha. A gente tem que ver o que que vai acontecer. Eu acho que vale outro empate. Se ele derrubou realmente o cone, o que que aconteceu? Dessa última volta agora, você acompanha. É, é muito parecido. É, os caras estão andando muito bem. Nível técnico deles é muito bom. É o Michel Telói e o xerife do drift na pista. Ali o... Eu não sei se no replay, Igor, eu vi ali, o Bar deu uma leve alinhada. Deu uma linhadinha. Deu. É. Então... Já tem o resultado. Já temos o resultado. Já temos o resultado. E aí, vamos fazer um suspense ou já vamos soltar pra galera o que aconteceu? Vamos terminar o replay aqui. A última volta aqui, a última... Vai, Renato. O desempate deles... Passa João Barion. João Barion. Então provavelmente... João Barion gets the win. Essa pequena alinhada que o Bar deu e o Kony, infelizmente... Acabou cursando ali. É rapaziada. Não deu de novo. A gente empatou de novo a primeira vez, mano. Mas é isso aí. Valeu a experiência, mano. É... Como eu sempre falo, eu não sou nenhum profissional. Eu não faço drift a tempo. Eu não tenho experiência com kart, com nada galera. Eu simplesmente comecei a andar aqui, velho. Mas fica de lição aí pra todo mundo que quer começar no esporte, mano. O esporte tá crescendo. É novo. Então tem muita oportunidade aí pra galera aparecer. Tá em evidência. Conseguir patrocínio. Não precisa de grandes investimentos. Claro, é caro o drift, mas... Comparado a outras competições que já estão muito mais avançadas. Muito mais evoluídas. O drift ainda dá oportunidade pra galera. Então fica aí a minha sugestão. Se vocês gostam de carro, gostam de automobilismo. Querem começar no esporte, galera. O drift é uma excelente porta de entrada, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Agora eu vou curtir um pouco o evento. Procar uma ideia com a galera aí. Aí, tá o piloto João Barion. Não foi dessa vez que a revanche aconteceu. Eu falei que ia tirar a tinta dele. Ele que tirou a tinta minha. Bateu? Bateu na primeira vez. Bateu aqui? Meu carro não tem nada. Não tô vendo nada. Aqui, ó. Aqui? Acho que isso aqui arranhou na hora de montar o pneu, mano. Não fui eu não isso aqui. Vamos ver se tem verde. Se tiver verde aqui... É, o verde da Mostra ali. Ah, isso aqui é o verde da... Ixi, fui eu, mano. Aqui tem esse pigmento verde aqui, ó. Ai, caraca, rapaziada. Bem, eu perdi, mas deixei minhas marcas aqui. Mano, mas é sacanagem que a gente empatou de novo. Dessa vez foi uma vez só um empate. Tá difícil tirar esse desgraçado aqui do campeonato. Mas eu vou treinar bastante ainda. Eu vou chutar a bunda de todo mundo aí, mano. É isso aí, João. Boa sorte. Vai pegar o Diego Iga na próxima, hein, Su? Eu e o Diegão. Ih, tá ferrado, hein? Quero ver, hein? Agora é minha vez de bater nele. É louco, rapaziada. É isso aí. Z, 350 contra 370. Ambos biturbo. Vem Diego Iga na frente. Barion atrás e começa a semifinal. O Dieguinho vem numa linha bem bonita. O Barion vem bem agressivo, saindo até um pouco ali da zebra. O Iga consegue... Ixi, o Barion alinhou. Parece que o Barion tá com problemas técnicos. Eu não sei se a terceira não entrou, mas... Infelizmente a gente vê aí o Barion com problemas técnicos. O Iga vai aí até o final da pista. Ah, beleza. O carro do João Barion estragou, mano. O que é que não estraga comigo? Só estraga com os outros, cara. Que sacanagem, mano. Isso aí, valeu, valeu, João. Podia ter quebrado um pouquinho antes, né? E agora a batalha... Quem consegue abrir um pouquinho pra pessoa que tá atrás tirar essa diferença até o final da volta é muito difícil, muito difícil. E agora nós temos uma pessoa que estão seguindo aqui, implorando nos comentários. Vai, senta aqui. Cadê ele? Cadê ele? Senta aqui. Temos aqui Michel Teló. Bruno Boteco. Bruno Boteco. Acabei de fazer uma participação ao vivo aí na transmissão. Agora a gente vai pro pódio. Eu acho que eu peguei um quinto lugar, porque eu me classo fiquei em quinto. E todos os pilotos que passaram pra semifinal ficaram na posição acima da minha. Então eu acho que eu já garanti o quinto lugar. Não sei. Vamos ver aí no pódio que vai ser agorinha. Se liga a galera que veio aí, mano. Na chuva o pessoal tá aqui esperando o pódio ainda. Os trofézinhos já estão aqui. Daqui a pouco eles vão chamar já os vencedores. Vamo Bruno! Vamo Bruno! Vamo Bruno! Vamo Bruno! Bruno do Neco! É! Vamo pra mim aí, vai pra mim. Só tá filmando aí. Uhuuu! Vamo Bruno! Filma nada, filma nóis aqui, ó. Pra ficar bravo, ó. Deixa o Bruno Bar pra lá, ó. Vamo Bruno! 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 Rapaziada, é esse então o quinto lugar aqui na terceira etapa do SDB, mano. Peço desculpa a qualidade das imagens, tá uma porcaria, mano. Foi complicadíssimo, galera. Manejar, pista, carro, chuva. Minha lente molhou toda. Eu não sei como é que a câmera não parou de funcionar ainda, então peço desculpa aí pra vocês. Não dá pra andar com uma sombrinha aqui. Mas é isso aí, pessoal. Quinto lugar. Olha só que da hora. Troféuzinho tá aqui. Um do SDB, outro do Campeonato Paulista. Chequinho, ó. Trezentão, mano. Vou gastar tudo em hambúrguer. O carro tá todo sujo, como vocês sabem. Choveu demais. Ainda tá chovendo. Mas foi muito legal, muito divertido. Rapaziada, agradecer a todo mundo que veio aqui prestigiar o evento. Agradecer vocês pelo vídeo. Vai ficando por aqui, mano. Em breve vai ter muito mais vídeo de drift, campeonato, etapa. Vou participar de todas as etapas aqui do SDB. É isso aí. Não esquece de deixar o like. Muito importante. E se inscrever no canal. Valeu, galera. É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.